Vamos ao larga, atenção, oi da partida para o sexto páreo, partida boa Lá por fora vai tomando a ponta, sete Montana Times, três gostosa loucura, corre em segundo Lá por fora, nove oração em terceiro, meia dúzia ouvidora em quarto Na quinta colocação, oito Ocean Storm, em sexto um Lundi Terminar a reta oposta, desce a grande curva e três gostosa loucura, ponteira Um corpo inteiro, sete Montana Times, corre em segundo Por dentro, meia dúzia ouvidora em terceiro, em quarto lá por fora, nove oração em quinto, oito Ocean Storm Na sexta colocação, por dentro, dois Cansuerte Na sétima colocação, lá por fora vai avançando, Little Jane número cinco Pisar a seta dos oitocentos finais e junta a série quentena, três gostosa loucura Tem pequena vantagem lá por fora, Montana Times, sete em segundo Ocean Storm, oito, tomou a terceira, com toro na curva, chegada, entram pela reta final Gostosa loucura por dentro e Montana Times por fora estão emparelhadas Ocean Storm, por fora tomou a terceira, ouvidora em quarto Cabra fora com Suerte em quinto, pisaram os trezentos do vencedor Na ponta, Montana Times, tem cabeça e pescoço de vantagem, voltou por dentro Gostosa loucura e lutam pela primeira, cabeça, 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 cabeça Gostosa loucura por dentro e por fora Montana Times Estão perfeitamente emparelhadas, cabeça, 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 cabeça Montana Times por fora, gostosa loucura por dentro Montana Times vai livrando cabeça de vantagem Gostosa loucura, voltou a ponta, livrou a cabeça, pescoço cruz Gostosa loucura, voltou a faixa final Gostosa loucura, voltou a faixa final Gostosa loucura, voltou a faixa final